Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Gualcinei, aqui ao meu lado está a Mariana, nós somos servidores do C4 e vamos dar início agora ao sorteio do processo seletivo 47 de 2018, que são ofertas de vagas na educação profissional técnica de nível médio, curso técnico subsequente, multimeios didáticos na modalidade à distância. Nós vamos sortear primeiro o código 001, que é para ampla concorrência, são ofertadas 20 vagas e tivemos 253 inscritos. Conforme o item 7.3 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das mesmas se dará mediante sorteio eletrônico, a fim de determinar a ordem de classificação dos candidatos, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Então, a gente vai iniciar agora o processo seletivo 47 e vamos fazer o sorteio do código 001, que é para ampla concorrência. Foram 253 inscritos para 20 vagas. Então, essa é a lista dos classificados, os primeiros 20 classificados e embaixo a lista de espera. No final da página é gerado um código, que é a semente, que é utilizada para fins de auditoria. Então, às 14h16 do dia 24, damos encerrado o sorteio.